No início da manhã deste sábado, um acidente envolvendo duas carretas já no perímetro urbano de Alto Araguaia foi registrado na MT-100, na saída para Alto Taquari. Um dos caminhões estava descendo o sentido Alto Araguaia, perdeu o controle e bateu na lateral desta outra carreta que seguia em sentido contrário. A pancada foi tão forte que o tanque de combustível acabou estourando. No acidente, ninguém se feriu gravemente, apenas foram levados ao hospital municipal para averiguação. A polícia militar atendeu a ocorrência. Fomos acionados via 190, onde nos informaram que havia um acidente aqui na MT-100. Quando a gente chegou no local, nos deparamos com essa situação aí que você está vendo aí. E devido à chuva de manhã que teve, a pista estava molhada, essa carreta aqui transitava sentido Taquari-Alta Araguaia. Ao que me consta, pelo sinal no chão aqui, ele perdeu o controle do veículo, a hora que ele freou aqui devido a estar molhado, escorregou e foi para outra pista, onde atingiu o cidadão que vinha subindo aí. Ninguém se feriu gravemente? Não, graças a Deus ninguém se feriu gravemente. Só o motorista que transitava Alto Araguaia e Taquari, que sentiu uma dor no peito e foi encaminhado ao hospital municipal, mas já está tudo bem, já retornou para o local aqui. Qual será então a atitude da Polícia Militar a partir de agora com relação ao acidente? Ao acidente agora é só a gente vai registrar o BA, o boletim de acidente, e encaminhar as cópias aos motoristas para dar entrada no seguro dos caminhões. O congestionamento se formou rapidamente na rodovia. Alguns tentaram desviar pela Vila Aeroporto. Este aqui não teve sorte. O caminhão quebrou e acabou fechando a outra parte da rodovia. Nenhum dos motoristas envolvidos no acidente quis gravar a entrevista.